Nesse vídeo que eu vou listar pra vocês os melhores primeiros carros até 20 mil reais Você que quer começar a comprar um carro da hora, esse é o vídeo pra você Só algumas regrinhas básicas, tá? Primeiro, são as melhores opções visando não ter tanto problema mecânico Se tiver problema mecânico é barato de arrumar E também assim, né? Visando um possível fator combustível Combustível é caro pra caramba Então não vai esperar na lista aqui que eu vou falar pra você comprar um Fusion de primeira geração com 300 mil quilômetros Não vou, né? São carros mais pé no chão Mais pra você gastar seus 20 cruzeiros e ter um carrinho que vai andar, vai te levar pro ponto A, pro ponto B Mais carros bons, carros legais, carros completassos E, bom, nessa picadilha vamos começar com o primeiro aqui da lista Se vocês conhecem aqui o canal, vocês já iam saber que ia ter ele aqui na lista, né galera? Tô falando do Chevrolet Astra E com 20 conto, você compra um dos últimos que saiu com o motor mais potente Completão, quatro portas, carro bonito pra caramba Um carro que não quebra, se quebrar é muito barato de arrumar Tem peça até na padaria, até o tião vai conseguir achar peça É um carro completasso, muito bonito, tem um desempenho bacana O único defeito do Astra é consumo É um carro que bebe, anda bem, mas bebe De repente você quer o carro só pra sair de final de semana Durante a semana você trabalha de moto Você vai de busão, você trabalha em casa É uma excelente compra, sempre recomendo E o Astra foi praticamente o mesmo, né? Desde 2001 até o seu final de vida Mudou ali a frenteira, pouca coisa O interior é praticamente o mesmo Então de repente você não tem 20, você tem 15 Vai, compra um Astra que vale muito a pena Eu sempre recomendo, tem vários vídeos aqui no canal Tem de dois Astra, um do meu amigo Fernando Outro do meu amigo Tarcísio, lá do Estúdio Veneto também Cara, recomendo de olho fechado o Astra Carrão Também junto ali, irmãozinho com o Astra A gente tem o Corsa C, o último Corsa que saiu Tem com motor 1.8, que eu acho fantástico Inclusive meu amigo Vinícius do canal Meu carro lifestyle acabou de avaliar um Tem com motor 1.4, que eu acho também uma excelente escolha Também pode ir, que você vai se dar bem Agora um carro que eu avaliei aqui no canal Que eu fui ver o preço hoje pra fazer esse vídeo Eu não acreditei, ó Recomendo Save the wagons Renault Megane Grand Tour A perua do Megane com motor 1.6 e câmbio manual Presta atenção, galera Câmbio manual Lucão, mas eu vi uma 2.0 muito mais top E automática Se você comprar um carro Vou falar uma coisa pra você, ó Se você for comprar um carro Usado com câmbio AL4 Eu vou aí na tua casa te buscar Vou aí na tua casa Sabe que sua sogra é ruim? É que você não me viu Se você comprar um câmbio Um carro com câmbio AL4 Não me faça isso, tá? Eu tô falando da Megane 1.6 Com câmbio manual Cara, esse carro é muito completo Muito top Delícia de carro de andar Monstro por dentro Super bem acabada Cara, por 20 conto Uma perua dessa Esse motor é super fácil De manter Ai, meu, que você faz Calma, Enzo Esse motor é o mesmo motor Que tá no Logan hoje Que tá na Duster Que tá no Sandero Um motor super resistente Recomendo um carro Uma nave Uma nave Quem gosta de perua É um prato cheio E já que eu falei dele Tem que falar dele de novo, né? Sandero 1.6 Você compra um 2012 Por 20 cruzeiro Completasso Sandero, bom É velho de guerra, né? Sandero aguenta qualquer coisa É um carro Ai, mas não tem Assim, não é bonitão Quanto o Megane Realmente não é tão bonitão Mas é um carrinho Bem completo Aguenta o tranco Bem espaçoso por dentro E eu recomendo De olho fechado Especialmente esse 1.6 Que é bem esperto E por falar Em carros Que são impossíveis de quebrar Que são tanques de guerra Chega ele aqui O astro de Hollywood O galã Da década de 90 De Hollywood Tô falando Você já tá ligado Que o carro quer Também tem vídeo aqui no canal Uma das melhores Acho que a segunda melhor geração Que já existiu Do Toyota Corolla Tô falando do Corolla Brad Pitt 2004 Versão SEG Top de linha Por 20 cruzeiros Você comprou um automático E é um baita De um carro Acabamento primoroso Muito macio De andar Carro que não quebra Esse câmbio automático Do Corolla Dessa geração É espetacular É um câmbio apenas De 4 velocidades Verdade Pela época Mas é um câmbio Que não quebra Não quebra Pode ir em qualquer Oficina de câmbio Aí você vai ver Que é muito difícil Aparecer um Mesmo que teve um dono Que não trocou o óleo Um dono que não Fazia barbaridades Com o câmbio Mesmo assim É um câmbio Muito difícil de quebrar Esse Toyota Corolla Aí pra mim Olha É espetacular Preciso ouvir Um Toyota Corolla Híbrido Pra eu falar Não Agora Agora O Corolla Brad Pitt Perdeu A liderança Do melhor Corolla Já feito Porque realmente É espetacular É um tanque de guerra Vale muito a pena Falando nisso Bom O único carro Que eu tive Mais do que um Da mesma geração Eu vendi um Pra comprar outro Depois vendi E comprei outro De novo Tô falando dele Honda Fit Por menos de 20 conto Você compra ali Um 2004 2005 E esse pode comprar Ou automático Ou manual Que eu recomendo Qualquer um dos dois Esse automático É um CVT E é um dos melhores Câmbios CVT É a melhor combinação De motor e câmbio Que eu já vi Em litragem baixa Com CVT Muito resistente Dura muito Eu peguei Comprei o meu primeiro Rodei Rodei E voltava pro Rio de Janeiro Rodei Quando eu tava perto De fazer 200 mil Vendi Comprei outro Quando eu tava perto De fazer 200 mil Vendi Comprei outro O terceiro Também eu vendi Nessas condições Cara São carros Muito resistentes Muito espaçosos Ele tem aquele esquema De dobrar o banco Tal né Levanta o banco Dobra Dá pra você levar Sua sogra É um carro Espetacular Muito econômico Muito resistente Claro que Ele tem um porém Né Ele não é um carro Assim Você que é jovem Tem 18 anos Quer chegar Chegando Chamando atenção Não vai ser Com o Honda Fit Né Ele é um carro Assim Familiar Sabe Uma coisa assim Mais Mas Mamã Indo buscar as crianças Na escola Ou papai Indo buscar as crianças Na escola Mas é um carro Se você não liga pra isso Eu não quero saber De carro pra marcar presença Vai no Fit Aqui ó Sucesso Da mesma marca Vale a pena Citar aqui também O Honda Civic 2005 Tanto automático Quanto manual Também Por 20 conto O Civic Dessa geração Aí Fica bem desvalorizado Porque todo mundo Só quer a oitava geração Né O New Civic E esse da sétima É um carrão Tanto manual Quanto automático Eu prefiro o manual Porque esse automático É só 4 velocidades Não é tão bom Quanto o câmbio automático Lá da Toyota Que tinha no Corolla Mas é um carrão Também Recomendo Vale muito a pena E agora Para aqueles que Ousam dizer Que eu Sou um hater Da Volkswagen Vou colocar uma série De carro agora Da Volkswagen Se preparem-se Para a ausência De alça PQP No vídeo Sim Eu sei que se prepare E se não fala Tá Foi uma piada Tem que explicar Que é piada Se você gosta de piada Passa lá No meu Instagram Que tem sempre Umas piadinhas Ruins Assim também É piada o dia inteiro Passa lá Vamos começar Que é a lista Da Volkswagen Com o Egon Também Estou falando Da Space Fox E isso aí galera Motor 1.6 Manual 2008 20 cruzeiro E que carro Bacana Para pagar 20 cruzeiro Na verdade Você paga até menos Essa da Lusso Está pouco rodada Mas é um carrão Muito espaçoso Muito confiável Difícil dar problema Esse motor 1.6 Dessa época Da Volkswagen 1.0 dava Mas 1.6 não Um carrão Bem espaçoso Grande Baratíssimo De manter Relativamente econômico Só toma cuidado Na hora de dobrar o banco Para você não perder Uma falange do dedo Pois é A Volkswagen Costumava cortar dedos Nessa primeira geração Do Fox Mas isso é assunto Para um outro vídeo Seguindo aqui A lista da Volkswagen Agora um hatch Que também tem a versão sedã Estou falando Do Volkswagen Polo Com menos de 20 contos Você compra um 1.6 do ano 2007 2008 E é um carrão Tanto a versão sedã Quanto a versão hatch Se bem que assim Eu prefiro a versão hatch Mas gosto é gosto É um carrão O Polo Cara Esse Polo Tanto esse Quanto aquele Com o farolzinho redondinho Separado Para mim é um enigma Eu não consigo entender Como esse carro não vendeu Tanto se você pesquisa No mesmo ano Por exemplo 2008 Um Polo 1.6 Contra um Gol 1.6 o Gol é mais caro As pessoas não gostavam do Polo Não sei por que Um carrão Tanque de guerra Sempre recomendo Aqui no canal Ai apareceu um Polo Compra Compra Carrão É um carro muito confiável Seguro Carro que tem a mecânica Muito boa Não bebe É assim Carrão Bem confortável Ó Pode ir no Polo Que eu a garanto E seguindo aqui Temos ela Um dos ícones Da Volkswagen Um dos ícones nacionais E essa geração Para mim É a minha predileta Para ti 1.8 G3 Que carro lindo O painel é lindo O interior é lindo Por fora é lindo É um carrão Esse motor 1.8 Muito resistente Olha Por 15 conto E 300 reais Vale muito a pena Comprar esse carro Claro que Você precisa ficar muito esperto Com duas coisas Primeiro Consumo Não é um carro Que vai beber pouco Um carro 1.8 E o principal Seguro Não compra uma Paraty Sem fazer seguro Galera Porque é roubar Pelo menos aqui em São Paulo É roubado pra caramba Então Tem a ciência também Que o seguro Não vai ser barato Tá Então Tem que colocar isso aí Na balança Mas assim Cara É um carro lindo Eu sou apaixonado Por essa geração aí Da Da Do Gol Da Paraty Né Dessa G3 Agora Esse Essa daí Paraty G3 1.8 Que carro Que carro Lucão Eu fiquei sabendo Que tinha Paraty Turbo Nessa época Tinha Gol Turbo Sim Uma porcaria Foge Tá Foge Muito problemático Muito Ah eu tenho uma Nunca deu problema Meus parabéns Você é um abençoado Doe três cestas básicas Porque né Você foi tão abençoado Que você tem que devolver Para os seus irmãos Não é mesmo Seguindo aqui a lista Temos ele O predileto Do Chora Boys O Golf Só que aqui na versão 1.6 A versão mais calminha Mas você compra aqui Um 2003 Por menos de 20 cruzeiros E é um carrão Não tem o desempenho Gostoso Maravilhoso Do 2.0 Não Não tem Mas economiza mais combustível Né Então é um belo De um carro Esse motor O mesmo que vai no podo Olha só É Motorzão A prova de tudo Anda bem Bebe um pouquinho Bebe um pouquinho Anda tão bem Quanto o 2.0 Claro que não Mas é um carro Muito bem acabado Recomendo Vai pagar de gatinha Vai pagar de gatinha De golfeira Vai se dar bem Nessa linha Bom Vamos mudar de marca Agora também De um carro Que eu também já avaliei Aqui Você precisa tomar cuidado Com a versão Estou falando do Fiat estilo 2007 1.8 Manual Por menos De 20 Cruzeiro Galera Ah Lucão Eu vi um estilo Aqui com outro motor Não 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 Ah Lucão Eu vi um aqui Que é automático Automatizado Um negócio assim Não Pelo amor de Deus Não Porque se eu ia te buscar De taco de beisebol Se você comprasse Um carro Com câmbio L4 Eu vou te buscar de espada Se você comprar Um carro Com câmbio dual lógico Usado Pelo amor de Deus Né Nossa Lucão Então você está me dizendo Que o único estilo Que presta É esse 1.8 manual Estou falando Exatamente isso Quando era zero Podia até que ser bom Mas cara Hoje em dia Tantos anos Depois São o que 14 anos depois Cara Vai só nesse 1.8 manual Motor GM O mesmo motor Que eu falei lá do Astra Que também é uma excelente Compra Meriva Também é uma excelente Compra Zafira Pode comprar também Que também vale a pena Também vale a pena Motor muito durador E no estilo Cara O estilo é um carrão Muito bem acabado Motorzinho tranquilo De manter Vai Fica tranquilo Ah Lucão Ouvi dizer que a roda solta Para Isso já foi Há milhares de anos atrás Faz mais de 10 anos Já está tudo consertado É um carrão Já valei aqui no canal Recomendo E para fechar a lista Um carro Eu vou contar para vocês Eu fiquei bem surpreso De ver o preço desse carro Eu achava que era bem mais caro Você que quer um SUV De verdade Você que quer um carro bruto De verdade Pois é galera Com 20 conto Você já compra uma Tucson Uma Tucson 2008 2009 Com quilometragem Relativamente baixa Para o ano do carro Manual Por 19 mil reais Eu gosto de anúncio assim O cara Não é profissional do anúncio Você vê ele nem vira foto Gosto assim E tem a vantagem De ser manual Porque a Tucson Bebe muito Principalmente A automática Que tem um câmbio Só de 4 marchas Com um carro pesado Motor 2.0 É um desses carros Que a Tucson Tem 2.0 4 cilindros E a V6 3.2 3.5 Se eu não me engano E assim A V6 Acaba bebendo menos Que a 2.0 Porque não exige Tanto do motor Para andar A automática Vai beber um pouco menos Não estou falando Que vai ser econômica Estou falando Que vai beber um pouco menos Talvez você faça aí 6 6.5 Na cidade Então Se consumo de combustível Não for um problema Para você Vale a pena Um carro muito Assim Tanque de guerra mesmo Muito durável Não costuma quebrar Tem peça com facilidade E é um carrão Muito confortável Muito bem acabado E muito espaçoso Muito grande Por dentro Recomendo sim Se você precisa De um carro De grande porte Só não vai esquecer Do que eu falei O consumo Ai um amigo meu Falou que faz 10 Não Não faz Ou seu amigo Não sabe medir Ou ele está se iludindo Ele não está querendo enganar você Ele está se iludindo Para se sentir melhor Então Taca o GMV E sai andando na felicidade Né não Lucão Eu só tenho 10 mil Não tenho 20 mil Não tem problema Tem outros vídeos aqui do canal Para você assistir Inclusive este daqui Que eu faço a minha lista Dos carros Até 10 mil reais Para você comprar Segunda que vem Não vai ter vídeo Que eu vou Fazer um negócio Passar por um procedimento médico Já aponto para vocês Mas quarta e sexta Normalmente Teremos vídeos Nos vemos na próxima Valeu